Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Semana passada eu não estive aqui, mas eu vou falar dos meus atendimentos que eu faço todo mês. Por favor, pode colocar para mim? Isso. Eu fiz 34 ofícios, 6 indicações, visitei 26 bairros e atendi 147 munícipes em meu gabinete. E meu gabinete está aberto para você que precisar de alguma coisa, de uma informação, de uma orientação. Estando ao nosso alcance, estamos aqui no gabinete 4, telefone 3955-2211. Quero falar agora sobre uma festa que eu fui semana passada, no 1º de maio. Uma belíssima festa, organizada pelos próprios moradores. E essa festa teve o apoio da prefeitura, teve o apoio da Fundação Cultural. Aí nossos amigos, o Raimundinho, a Vanessa, Rafael da Fundação Cultural, que deu todo o apoio na organização e na estrutura do evento. Esse evento contou com várias coisas, pintura facial, corte de cabelo. Pode deixar essa foto aí. Corte de cabelo, medição de aferição. Vários eventos e tudo o trabalho da própria comunidade. Esse evento já acontece há muitos e muitos anos. Aí, está do nosso lado. Tocou um grupo de pagode do próprio bairro. É um grupo que está começando. A Fundação Cultural deu um grande apoio para eles. É a banda Kibuchicho. Ela é do próprio bairro, do 1º de maio. Estão começando aí. Parabéns, rapaziada, nessa nova trilha aí que vocês estão tomando. É importante para a nossa cidade. E, principalmente, uma festa grandiosa dessa aí no bairro de vocês. Parabéns, ok? Eu quero falar um pouquinho sobre limpezas de terrenos. A gente está com uma dificuldade muito grande. Os moradores não respeitam. Não é todos, né? Mas uma parte de moradores jogam entulho nos terrenos vazios. E fica difícil para a prefeitura. Todo mundo reclama. Por mês, a prefeitura, só de retirada de entulho nos terrenos baldios, chega a 200 mil reais por mês. Então, é muita coisa. Eu quero mostrar alguns pontos, por favor. Isso. Esse aí é lá na rua Pindamonha Gaba, lá no estado de Salvador. Só para vocês fazerem uma ideia. Olha como que já está a calçada. Tem o meu amigo Márcio, que mora nessa rua. Ele me levou lá. E a gente sabe, né, Márcio? A dificuldade que é dos moradores até para andar nessa calçada. Nós entramos em contato com o meio ambiente. E também para notificar os proprietários. O que aconteceu? A fiscalização já foi lá. Já notificou o proprietário. E a gente vai limpar a calçada. E o proprietário vai ter que limpar e murar aquele terreno. Então, a gente sabe, não é, Valmir? Quanto tempo acompanha aquela rua Pindamonha Gaba, lá. A dificuldade que é daqueles moradores lá. Tem uma outra também. Pode passar? Essa aí é a João Pereira de Freitas. Isso aí é lá no Esperança. Olha a mesma situação. O pessoal joga em Túlio, lá. Fica difícil. Então, eu estou dando em dois lugares só. Mas olha como que é. Jacareí tem muitos e muitos lugares que a comunidade joga em Túlio. Então, vamos colaborar. Hoje, nós temos oito leves. Agora, a gente vai falar dos leves. Pode passar outra foto, por favor. Aí. Esse é o novo leve que foi construído lá na rua Antônia Ferreira Rizini. Essa aí fica ao lado do SESI. Então, pessoal. Nós temos oito pontos de coletas de entulho. Você pode levar por dia até mil metros cúbicos. Então, é uma caixa d'água de mil litros. Você pode jogar de entulho por dia lá. Então, pessoal. E lá, todos os leves são atendidos. Das oito da manhã até as oito da noite. Então, tem bastante tempo. Vamos colaborar. Vamos lá. Por que não gasto com isso? Não gasto com aquilo? Mas a população não colabora. Temos que gastar para retirar entulho dos locais. Então, pessoal. É complicado. Eu vou deixar aqui os locais, os bairros onde tem a coleta. E daí vocês podem entrar em contato com o meu gabinete, que eles te passam o endereço completo. Nós temos lá esse novo agora que foi instalado lá no Elza Maria, ao lado do SESI. Nós temos no Jardim Paraíso, Jardim Santa Maria, Jardim Flórida, Altos de Santana, Jardim do Vale, Vila Garcia e no Parque Meia Lua. Nós temos todos os lugares. Depois vocês podem pegar e entrar em contato com o meu gabinete. E a gente vai te passar o endereço. Para a gente não jogar mais entulho na rua. Você tem das oito da manhã até as oito da noite, de segunda a sábado. Então, não é desculpa para a gente. Quem joga lá no terreno consegue levar até o leve, ok? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto do inverso do lixo. Agora eu quero mostrar uma pedida de manutenção que eu fiz lá na cidade de Salvador. Por favor. Isso. Isso aí na Norival Soares. Pedimos a manutenção. Já entramos em contato com a infraestrutura. Não é problema do saia, é da infraestrutura. Para ela fazer a manutenção daquela via lá, ok? Tem uma próxima? Aí é na Avenida das Indústrias, pessoal. Aí nós solicitamos uma lombada e também o recuo do ponto de ônibus. Porque ali é um local de alta velocidade. E quem mora ali no Secap, Vila Zezé, sabe do que eu estou falando. A dificuldade é que esses dias teve um acidente grave ali, tá? Ainda bem que não foi fatal, mas foi um acidente grave. Então, nós estamos solicitando que seja instalada uma lombada ali e que faça o recuo do ônibus, do ponto de ônibus, para dar mais fluidez no trânsito e mais segurança a todos, ok? Agora eu quero mostrar um antes e um depois. Lá no Jardim de São Luís, na área de lazer, quero agradecer ao meio ambiente pela limpeza que foi feita. Estive lá sábado, o pessoal agradecendo a gente. Mas é isso aí, pessoal. Estão estando com dificuldade, pode nos procurar. Aí, agora, eu quero falar do inverso do lixo, que é lá no Secap. Vou dar um exemplo. Pode pôr uma foto, por favor? Não há outra. Tem outra. Tem uma antes? Isso. Esse local. Essa praça é a Praça Ayrton Senna. Ela era, antigamente, lotada de lixo. E o que aconteceu? A comunidade adotou a praça. A prefeitura, sim, vai lá, faz a limpeza com o corte de poda das árvores, iluminação. E a comunidade cuida. Pode ver que lá estava sujo. E a própria comunidade, junto com a prefeitura, a prefeitura recolheu, mas a comunidade que limpou, né? A comunidade limpou, nós mandamos o caminhão e recolheu em tudo. E hoje, a praça é muito bem cuidada. A praça, essa foto aí, pessoal, ela mostra tudo o que aquela comunidade faz, o trabalho que ela faz e mantém, não deixa mais ninguém. Nós colocamos placas, ninguém mais joga lixo. E olha lá, pode passar a próxima. Não, não, aqui é a anterior. Isso. Aí, ela mesmo. Lá tinha um local que estava abandonado. E nós estivemos lá. E eles fizeram uma raia de malha. Muito interessante. E eles próprios pintaram. A gente dá o respaldo todinho, o apoio. Mas a própria comunidade está cuidando, para você ver a diferença que era. É isso que a gente fala. Do oposto. Porque hoje, eles indicam para a turma jogar o lixo que ali jogavam, jogar no leve. Ok? Isso aí que eu acho que temos que fazer nos bairros de nossa cidade. Ok? Eu quero... Só para terminar. Eu quero mostrar o da Julieta Mansilha. Pode passar a próxima. Um pedido nosso que foi atendido. Aí, é o recapeamento, lá no Novo Amanhecer, da Rua Julieta Mansilha. Passos. Então, é um pedido nosso que nós fizemos. O Tapa Buraco foi lá. Quero agradecer. Só para completar. O Tapa Buraco foi lá e nos atendeu. Nosso muito obrigado. Quero deixar meus contatos aí, por favor. Aí, está aí meus contatos. Paulinho do Esporte. Meu Facebook. Meu telefone. 3955-2211. 988-94-2211. Como eu sempre falo aqui, você não pode vir até mim? Me ligue que eu irei até você. Uma boa tarde a todos.